Olá moçada, vou mostrar para vocês aqui, ó, metade de rajcuti aqui, ó, olha para vocês aí, como é que tem a rastaria delas aí, ó, cuti e vaca, olha aí, tantos rastos que tem, eles vão comer uma fruta ali, que eu não sei o nome, aquela fruta não, fruta do cipó, só que tem um coco caindo ali, eu vou botar essa cama de trilha para ver se nós vermos ela, aqui é praticamente dentro da rua, olha aí, como tem rastos dela, você vai colocar ali a cama de trilha para poder ver se filmar, ela, olha aí, rastos de tatu também, ó, tatu, olha como é que está esse rastos de cuti, paca e tatu, olha aí, olha a paca ali, então praticamente vai ver que o bicho está comendo aquele coco ali, e é bem dentro da rua mesmo, olha aí, comeu os dois aqui, ó, pede qualquer ali, vou dar uma pausa para chegar lá, vale mais aqui, ó, tem uma música ali, alguém está na música ali, para atrapalhar um pouco, olha aí, então pessoal, olha aí, ó, onde ele está comendo aí, ó, deixa eu estalhar com a minha trilha aqui, ó, para ver a gente ver qual o bicho está comendo aqui, cuti eu sei que é, né, tem outra fruta ali que ela está comendo mesmo, vamos ver que fruta aqui é, então pessoal, outra fruta que ela está comendo, essa aqui, ó, olha aí, é como caroço dentro, só que eu não sei que fruta é essa também não, a outra aqui, ó, ela comeu também, ó, a outra aí, ó, a outra ali, ó, ela vem comer aqui, agora, que fruta que é essa não, não sei o nome dela não, eu só sei que é um cipó, onde tem uma fruta lá em cima, ó, e aquela fruta lá, ó, e aquela fruta lá, ó, do cipó, agora eu não vou para essa fruta não sei o que é não, isso aqui é um pé de marajá, cheio de espinha, em marajás aqui, é isso aí pessoal, valeu, brigadão aí, vamos ver se não consegue ver algum bicho na cama de trilha amanhã,